E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro que você pode estar adicionando ao seu GTA San Andreas Esse daqui é um velocímetro eletrônico básico, digital, ele é bem básico mesmo, é a primeira versão, vou deixar aí como V1 Velocímetro básico V1, no canto aí direito, número 0, amarelinho, esse é o velocímetro, tão básico que é Para quem não quer ter os hoods de velocímetro, depende de cada um, cada pessoa pode estar fazendo alguma coisa diferente no seu GTA E está necessitando de pelo menos um velocímetro básico, esse daqui é o velocímetro ideal também Fica no canto direito aí da tela, muito legal, funcional também, só para você ter o controle de velocidade mesmo A que velocidade você está, bem útil também aí, dependendo do que você for fazer no seu GTA, já estou te ajudando aí com este velocímetro digital aqui Está muito bacana Beleza? Olha só que legal, vamos pegar um carro mais veloz Beleza? Então galera, um velocímetro bacana Vamos confirmar aqui com as aeronaves aqui, com os planners É só com os veículos mesmo, com os aviões não vai não Beleza? Então galera, quem quiser aí, é só baixar aí no blog Velocímetro básico V1, eletrônico digital E está lá, é apenas um arquivo Cleo Então, fui!